Espera, espera, espera. Paguei no piano, vou entrar pela janela. Tem uma mira, essa mira é perigosa. Pode ir, confia em mim. Beleza, beleza. Cuidado com o pulso embaixo, tem ninguém na mira. Agora tem um na mira, smoke na mira. Tô plantando, preciso desmogar. Tá desmogado, tá tudo desmogado. Pode plantar. Paguei piano. Peguei mira. Boa. Corredor banheiro e baixo. Pode falar, tá livre pra ir? Tá livre, escada amarela? Tem um cara em baixo do piano, C4, C4. Tá mais de tu. Ah, meu Deus, mano. Que pariu, velho. Que pariu, velho. Aí vacilando. Você morreu na minha claymore? Morri, eu tava dronando, deitadinho. Na minha claymore? Porra, mano. O que aconteceu? Eu fui dronar o pulso na hora. A Valk luchou lá fora. T downtime. Paz luchou lá fora. Fala foi lá fora.